Boa noite, Renato. Boa noite. Bom, acho que o jogo é claro, não é muito difícil de analisar. Há uma equipa que quis ganhar, há uma equipa que foi superior em todos os números e há uma equipa que foi superior só no número, que foi na eficácia. Simples. Uma equipa mais experiente, mais trabalhada, com jogadores mais experientes. E, portanto, acho que é claro, o filme do jogo, acho que é claro, para quem percebe de futebol, acho que é claro. Nós fomos muito melhores a nível ofensivo, não sendo eficazes. Mas, a nível defensivo, pouco concedemos, pouco concedemos, apesar de termos sofrido dois golos. Pronto. E, de facto, os números são o que são. E isto é para ganhar jogos. Mas, de facto, jogando assim, é significado de crescimento desta equipa. E esta equipa vai continuar a crescer. E o Bahia, no campeonato da Série A do Brasil, vai ser uma equipa de menos a mais. Vai ser de menos a mais. Portanto, estes resultados são o que são, em termos de eficácia. Já no último jogo, o adversário não nos passou por cima, como algumas pessoas quiseram dar a entender. O Marcos fez uma defesa, um remato fora da área, uma defesa em que o Gabriel aliviou uma bola para a frente e ele faz uma mancha, e depois duas perdas de bola e um remato na segunda parte. Foi o que foi. E nós dividimos o jogo com o Bragantino. Talvez o Bragantino um bocadinho com mais bola. Hoje melhorámos bastante. Não tivemos a bola em Bragança que nós queríamos ter hoje. Corrigimos algumas coisas. Estreias de jogadores, o David Duarte, o Diego Rosa, etc. Portanto, faz parte do crescimento, faz parte do trabalho da equipa. E, como eu digo e repito, o Bahia vai ser uma equipa de menos a mais. Faltam muitas jornadas. As pessoas querem ganhar agora. Eu também quero. Não é possível. Fico nos comos. O meu trabalho é analisar os comos e os porquês. E esse é o meu trabalho. Em relação a Chávez. É um jogador que, obviamente, é jovem, como são muitos. Tem a nossa confiança. As pessoas decidiram subir. É um problema delas. Eu não vou comentar aquilo que as pessoas fazem. Deus me livre. É uma opção. Só pergunto qual é o benefício. Mas depois o Chávez está no lance do golo. No nosso, não está? Pronto. As pessoas vivem do resultado. Querem resultado. E percebem pouco. E este é que é o ponto. Siga. Siga. Paiva, boa noite. Boa noite. O esquema com três zagueiros hoje, sendo que você tinha muitos desfalques nesse setor. Por exemplo, o Vitor Hugo, que poderia estrear hoje, você acabou perdendo por conta de uma gripe, porque é no questão contratual. Por que da manutenção do esquema com três zagueiros? Boa noite. Porque é o que temos trabalhado. E porque eu tenho mais zagueiros. Se me dissesse, não há mais zagueiros, eu não ia adaptar. Isto era garantido. Até por depois, nós temos um sistema alternativo. O Botafogo é uma equipa puderosíssima em situações de cruzamento e finalizações de cabeça na área. É das equipas que mais golos de cruzamento faz. Coloca o Tiquinho Soares, que é um cabeceador exímio. Coloca o Eduardo a vir de trás. Coloca os pontas. E, portanto, e as bolas paradas, para além disso. Nós temos estado a trabalhar o sistema assim. Não joga Canu, não pode estrear Vitor Hugo, mas está o David Duarte. E o David Duarte estreou e fez um belíssimo jogo. Depois eu decidi alterar o sistema, quando quis, um bocadinho mais. E mais até porque o David começou a manifestar câmeras, porque é um jogador que não tem ritmo, e teve que sair por questão das câmeras. A partir daí, manter o sistema, que nos tem ajudado bastante, tem minimizado o número de finalizações que nós temos sofrido. A questão é que nos detalhes, nos erros, nós temos sido penalizados. Portanto, é continuar a trabalhar o sistema. Você falou do sistema, a defesa do sistema, né, Paiva? E também falou do Chaves. É o mesmo que permite o Júnior Santos passar, driblar, driblar também os zagueiros. Mas também é o mesmo que passa. Então, ele foi ruim quando tomou o gol, foi bom quando fez o gol. Mas você falou do sistema, e trabalhou sua equipe em um detalhe do Botafogo. A bola parada é poderosa, jogadores que têm um potencial grande, só que seu time tomou gols, um com o jogador acabando com a defesa, driblando quase todo mundo, e um segundo com uma bola de fora da área, não foi por cima. Porque a demora a mudar o sistema e não partir para cima do Botafogo, mesmo você sabendo que toda mão que muda e coloca algumas peças em campo, ela não dá o resultado nem responde. É a sua opinião. É a sua opinião. Eu, como sou uma pessoa educada, assim vou-lhe dizer que nesta sala, todos os jornalistas, eu tenho uma excelente relação com todos os jornalistas, e aceito que as pessoas digam que o Renato Paiva é um treinador mau, aceito, não sabe fazer substituições, que a equipa joga mal, não aceito é que me insultem, não aceito que me chamem burro nem enganador, não aceito que me chamem burro, perdão, enganador e mentiroso, enganador e mentiroso, burro aceito, faz parte da opinião. Mentiroso e enganador não aceito, e o senhor não me conhece de lado nenhum para me chamar como pessoa mentiroso e enganador. Porque o senhor chegou à conclusão que eu sou mentiroso porque eu vi um jogo diferente do senhor. Então partimos do princípio que a verdade absoluta é sua. O senhor é que viu o jogo bem ou é que viu o jogo mal? Não, não. Mas não está o direito de me chamar mentiroso. O que pode o senhor dizer é que não... Não, não. Do Bragantino. Do Bragantino. O senhor sabe o que é que disse, ou não sabe? Não, não, não. Que ninguém viu, não. Que o senhor não viu. Peço desculpa. Que o senhor não viu. Muita gente viu. Viu a transmissão da Sport TV? Viu a transmissão da Sport TV? Mas viu a transmissão da Sport TV? Não viu. De todas as formas, não é isso que está em causa. O senhor tem o direito de discordar comigo, não tem o direito de me chamar mentiroso. Nem tem o direito de me chamar enganador porque o senhor não me conhece de lado nenhum. O senhor analisa-me enquanto profissional. E enquanto profissional diz que eu sou um mau treinador, que não está de acordo com as análises que eu faço, entende, que não sei fazer substituições, que não sou treinador para o Bahia, e eu aí, meu amigo, respeito, chapéu, é a sua opinião enquanto profissional de jornalismo. Porque eu aqui não insulto ninguém. Nem trato mal ninguém. Às vezes posso alterar o meu tom na resposta sem insultar e sem provocar ninguém. E o senhor, sem me conhecer de lado nenhum, chamou mentiroso e enganador. Percebe? Não, não se esteja a rir. É mentira? Eu estou a perguntar. É mentira? Eu falei, o termo que eu utilizei foi patropi. Que era um personagem de um programa de humor que fala, fala, fala e não chega a lugar nenhum. Foi isso que eu disse. Não. Eu disse que era de patropi. Não. É uma gravação. Peço desculpa. Pois está. Então vai ver a gravação. É patropi. Também de patropi. É mentiroso ou está a enganar a gente. Porque só viu ele o jogo. Portanto, eu parto do princípio que a verdade absoluta é sua. Ok. Mas sendo a verdade absoluta sua, não me vai chamar mentiroso. Só isso. Mais nada. Outro. Ah, é pergunta. Desculpe. A pergunta era? Falei. Não é o microfone. Ah, o sistema. O sistema. A demora a trocar é a espécie que não respondem no jogo. Sempre quente. Mas espera lá. Mas qual demora a trocar? Mas demora porque eu queria que eu substituísse quando ao intervalo. Eu não tenho, ou sei lá, eu não tenho que fazer substituições. Eu não sou obrigado a fazer substituições. O time estava a funcionar. Para mim. Não é só opinião, já sei. Eu já sei que não é só opinião. Portanto, o time para mim estava a funcionar. Fez uma excelente primeira parte. Mas eu tenho que substituir porquê? Não tenho que substituir. Eu comecei a substituir com o cansaço do Iago, que era notório. Com o cansaço do Iago. Com o cansaço do Everaldo, que também era notório. Com o Admir, que estava a perder discernimento. E eu mexi na equipa. As peças não funcionam. Eu não quero substituir para a equipa piorar. Eu quero substituir para a equipa melhorar. Em relação ao sistema. É o sistema que temos trabalhado. Porque os mesmos vocês dizem. A equipa era muito vulnerável. Sofria. Era avalanches ofensivas dos adversários. Deixou de haver avalanches ofensivas dos adversários. E eu relembro. Os dois golos que sofremos no Bragantino. Temos duas bolas controladas por nós. Que isto me diz. A equipa não sabe defender. Só para me rir. Porque o Iago perde uma bola. É um erro individual. Como é óbvio. Que ele. Já falámos sobre o tema. Faz parte. Mas depois. O Iago também está no lance do nosso golo. E fez um excelente jogo a seguir. E durante. E depois. É uma bola que o Admir também perde. E a partir daí. A gente não joga sozinhos. A gente não. Os adversários também jogam. A primeira jogada. É uma jogada. De um forte. De um contra um. Passa pelos Chaves. Mas espera lá. O Roberto Carlos. Era o melhor defesa esquerdo do mundo. E também passavam muitas vezes por ele. Acontece. É o jogo. Os outros também jogam. Lamento. Se vocês não têm. Se vocês vêm para aqui. Ver. Um Bahia que ataque-se. Cem vezes. Cem por cento. Tenha cem por cento. Pós isso não existe. Nem aqui nem lá de nenhum. Temos sido penalizados. O Botafogo tem quase duas oportunidades de golo. E fez dois grandes golos. Em especial o segundo. Vou tirar a mérito a quem fez o golo. Não. É um remato fantástico. A bola entra ali numa combinação direta. A linha não saiu. Golo. Botafogo passou-nos por cima. Não passou. Bragantino passou-nos por cima. Não passou. Agora a questão é. No sistema e o sistema. O senhor pediu o Sissinho no último jogo. Matou o Sissinho a época toda. E pede o Sissinho no último jogo. O que é que quer que eu faça? Boa noite, professor. Boa noite. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito desse início de brasileiro. Onde o Bahia em duas partidas marca gols. Mas sofre o dobro do que tomou. E o quanto isso pode impactar no jogo de quinta-feira. Que é uma outra competição. Para se manter dentro da Copa do Brasil. Até por conta desse início de temporada do Bahia. Marinho, se as exibições fossem mais. Eu diria que poderia impactar. A primeira coisa que eu disse no balneário foi para os jogadores que estavam cabisbaixos. Mortos. Psicologicamente. Emocionalmente. Eu pedia toda a gente para levantar a cabeça. Toda a gente. Porque o trabalho que eles aqui fizeram hoje. É um trabalho de grande dignidade. De grande profissionalismo. E de grande qualidade em muitos momentos do jogo. Melhorámos bastante deste jogo. Do jogo do Bragantino para aqui. E portanto. Como eu vou aos comos e aos porquês. Não vou só ao placar. O jogo de quinta-feira. Depois desta exibição. Dá muita, muita certeza. Para o jogo de quinta-feira. E para aquilo que eu digo. Repito. O Bahia vai ser uma equipa de menos a mais neste campeonato. De menos a mais. O Bahia não perdia os primeiros dois jogos há 43 anos. O Bahia também é a primeira vez. Tem 20 jogadores novos. Contratados. 20 jogadores novos contratados. E muitos deles a chegarem há duas semanas. Portanto. É o que é. É o que temos. É uma mudança de rumo. É uma inovação total em muitas coisas. Que exige paciência. Exige espera. E digo-lhe uma coisa. Vou dizer uma coisa, Marinho. Em relação ao que eu vi hoje com o Botafogo. Uma equipa super trabalhada pelo mesmo treinador. Muito experiente. E que joga junto há muito tempo. A diferença não se notou. Portanto. É como digo. Vamos atrás dos resultados. Tentando jogar cada vez melhor. E tentando trabalhar cada vez melhor. Mais nada. É, ministro. Muito se fala hoje no futebol moderno. A questão da intensidade. O próprio Abel Ferreira. Seu conterrâneo. Ele disse que o futebol tem que ser a intensidade dos 90 minutos. A gente viu o Bahia hoje muito intenso no primeiro tempo. Sufocando o Botafogo. Ali em cima o tempo todo. Merecia até vencer o primeiro tempo com o placar bem folgado. Mas no segundo tempo o time caiu muito de produção. Como é que faz para corrigir essa intensidade? Ou está faltando a parte física para jogar o segundo tempo? É, falta treinar. Foi o que tivemos esta semana. Só que isto não entra assim a parte física. Já no Bragantino se notou uma quebra. quer no Iago, quer no Tassiano. Ao longo do jogo. E nos jogadores de fora. Portanto, é um trabalho que nós temos de fazer. Primeiro, continuar a trabalhar e a treinar. E melhorar a equipa fisicamente. Mas depois também perceber que o Botafogo corrigiu coisas. Teve mais bola. Faltou-nos a capacidade de dar passos em frente que nós tivemos na primeira parte. De facto, faltou-nos. E daí as nossas mudanças. Eu fui procurar mais frescura. Fui procurar com o Rosa mais capacidade física. Mas pronto. E quando nós até estávamos melhor no jogo. É quando o Botafogo, na segunda parte. É quando o Botafogo faz o 2 a 1. Num lance contra o sentido do jogo. Mas faz parte. É o que é. É uma jogada de talento individual. E pronto. A equipa tem que obviamente melhorar em muitos níveis. Esse é um deles. De facto, já sentimos isso na questão do Bragantino. Mas pronto. Eu fico mais com aquilo que nós podíamos no primeiro tempo. Marcar mais golos. Ir para o intervalo em superioridade. Numérica no resultado que nós merecíamos. De facto, é um problema que nós estamos a sentir. Baixa a intensidade. Temos que melhorar nisso. Baiva. Eu vi você falar aí sobre a situação dos gols que o Bahia sofreu. E eu concordo com você. No jogo contra o Bragantino, falhas individuais. Mas os quatro gols que o Bahia sofreu até agora no Campeonato Brasileiro. Inclusive um deles de falha individual, como você falou. Mas de aproximação dos atacantes na porta da área. Um troca de passes e o sistema defensivo sem pelo menos chegar e conseguir tirar essa bola. O que é que está acontecendo nesse aspecto aí? E no jogo de hoje. O segundo tempo, eu achei, inclusive até o próprio Botafogo, os times erraram muitos passes. Também o que é que você pode dizer sobre isso? Eu penso que tem a ver também com o cansaço. O Botafogo também jogou a meio da semana. E quando começas a sentir os jogadores a falhar muito passes e a tomar mais decisões. E hoje voltámos a exemplo do jogo no Bragantino. Chegar ao último terço e boas decisões que nos podiam ter dado mais, não as tivemos. Tem a ver também um bocadinho com isso. Com o cansaço. A questão é que, é como digo, no primeiro golo do Bragantino há uma perda e o jogador isola-se. No segundo golo o Admir perde a bola e, claro, depois aí temos a nossa linha defensiva e eles fazem uma combinação. E o guarda-redes defende e a bola vai ao posto e vem para dentro. E hoje são situações individuais. Para mim, o primeiro golo, o Chaves abatido, mas a linha defensiva devia estar mais basculada para as coberturas. Não as tivemos. São coisas que temos que corrigir. Não há outra. Não me vou esconder nisso. A única coisa que eu posso dizer em questões de efetividade defensiva ao longo dos 90 minutos do jogo é que as equipas estão a chegar menos do que chegavam antes. E por isso é que nós mudámos o sistema. Mais por isso. Portanto, melhorar a questão da pressão. Melhorar a questão do bloco subir mais. Melhorar essa questão da intensidade sobre a bola, que me foi perguntado há pouco. Continuar a trabalhar. Renato, boa noite. Boa noite, Alton. Você manteve o sistema nos últimos jogos e a gente percebeu que, com a ausência do Biel, o Admir foi para o lado direito e, com isso, o Cauli fez o lado esquerdo. Então, você teve ali os jogadores, entre aspas, de pé trocados para entrar na área e abriu o corredor para o Jacaré e para o Chaves. E a gente imaginava que o Admir, quando chegasse ao Bahia, jogaria nessa função, talvez como um ala, talvez um pouco mais à frente do Jacaré. E o Jacaré continua como titular e, inclusive, fez o gol do Bahia. Está muito próximo de você encontrar os espaços desses jogadores? Porque ficou a dúvida com esse sistema se o Cauli ia ser um articulador, se ia ser um ponta, se ia jogar um pouco mais pelo lado. E, com a entrada do Admir, isso ficou muito mais claro. Está chegando próximo do que você imagina com os jogadores que chegaram? É. É uma boa pergunta. Quem conhece o Admir, e eu gosto sempre de falar com os jogadores pessoalmente, conheço os analisos, mas depois falar com eles pessoalmente. E, de facto, o Admir, o que me diz é que joga muito bem e sente-se muito cómodo. E o seu rendimento, em especial no América, aumentou muito jogando junto à linha, aberto, e depois vir para dentro, seja com bola, seja sem bola. É um jogador que dá elasticidade ao nosso jogo, elasticidade para a frente. É um jogador que dispara muito no ataque à profundidade. É um jogador muito forte num contra um. E é um jogador que, de facto, ainda não rende entre linhas no espaço interior como nós queremos. Muitas vezes posiciona-se mais metido na linha defensiva e isso não ajuda, porque ele fisicamente é um jogador frágil. E, portanto, nós estamos nesse trabalho de encontrar a melhor solução e o melhor posicionamento, sabendo que ele joga e rende muito bem aberto e que está aí o Jacaré e podemos, hoje tentamos, essa situação de dois por fora, apesar dele depois ter começado a ir para espaços interiores e abrir o espaço para o Jacaré. Teremos que pensar, porque o Biel, de facto, não jogou de início, porque teve ainda a recuperar esta semana de um quadro viral, igual ao que tem o Vitor Hugo, grave, grave. Eles quase nem andavam. De facto, é uma coisa que nós não podemos controlar, entre vómito, diarrete, etc. Eles levaram um amasso grande a nível biológico e a nível físico. Portanto, o Biel hoje era uma opção para entrar quando o jogo já tivesse o adversário mais cansado para fazer aquilo que ele faz bem. Será o desafio é juntar estes bons jogadores. Esse é que é o desafio estratégico, tático, e é isso que nós vamos trabalhar. Eu acho que as dinâmicas foram boas hoje. Acho que o Cauli sente-se como peixe na água ali entre linhas, liga muito jogo, consegue. É um jogador que, quando recebe, roda e é muito agressivo a atacar a última linha. Encontra colegas com facilidade. Portanto, é um jogador, ao contrário do Admir, é um jogador que se sente muito cómodo a jogar naquela zona. E, portanto, é o nosso trabalho é encontrar essas soluções, otimizar o rendimento destes jogadores e encontrar o lugar para eles, para que joguem todos, porque, de facto, são muito bons e, quando estiverem todos ao nível ótimo fisicamente, nós vamos encontrar a solução para conseguir juntar talento na equipa. Porque se nós quisermos recortar talento, não é que pode ter no banco. Quando eles estiverem bem, nós vamos fazer isso. Pronto, é só. Obrigado. Obrigado.